Conseguem sentir a minha presença? Esta é a minha casa O que vocês querem? Vocês sabem que estamos aqui Sim, Citrixis Se bem-vindo ao Diário de Human Witch Sim, Citrixis Se bem-vindo ao Diário de Human Witch Sim, Citrixis Se bem-vindo ao Diário de Human Witch Sim, Citrixis Se bem-vindo ao Diário de Human Witch Nada me espanta, faltou ar na garganta Acordaram-me às tantas, apneia de uma branca Parecia uma zanga, melhor chamar a banda Antes de ver quem anda ou mora destas com mudanças Nem tinha notado, dois ou três arranhaços Já estou habituado a pagar pelo passado Não ligo, estou ligado, vou vestir o nicape Logo se limpa o quarto com sal grosso e com ácido Como é que é, peeps? Barulho na minha street Fieram no meu grip set, vestidos de gípsios São Citrixis, gente do norte eu vi Arrasados de viking com a roupa dos nossos primos, man Olho por olho, dente por dente Aqui tudo se paga, tricomba nessa patente Nada se perde, nem se perde o tempo Legião de deads andada há becos na gente, pai Sim, Citrixis, sei bem-vindo ao diário de uma witch Sim, Citrixis, sei bem-vindo ao diário de uma witch Trago-te o meu livro escrito encarnado A plebe vai dizer que isso é mandar-te para o caralho A magia vai dizer que o meu sangue foi usado Em cima do papel, poupa-se paredes do quarto Voz do anonimato, ultimato das vertentes As paredes têm ouvidos, dou ouvidos às paredes Árvores meus parentes, a mística nos concertos Não sou o rapper do momento, sou poeta dos momentos Silêncio, inocentes, insolentes, estou fechado Para entrar em Valhalla só preciso do machado A honra da witchcraft vai vivendo pelo meu traço Conan Não vou mostrar qual é o segredo do aço You ain't ready for this shit, too much underground Foi minha decisão de pôr um capuche no meu sound Ritual pagão, estou com o cético no madbound Um bruxo conhece um bruxo e eu não me junto com qualquer clown Come on Sim, Citrixis, sei bem-vindo ao diário de uma witch Sim, Citrixis, sei bem-vindo ao diário de uma witch Sim, Citrixis, sei bem-vindo ao diário de uma witch Sim, Citrixis, sei bem-vindo ao diário de uma witch Sim, Citrixis, sei bem-vindo ao diário de uma adalahacion Sim, Citrixis, sei bem-vindo ao diário de uma slime Sim, Citrixis, sei bem-vindo ao deário de umaはrou e eu não sei Dizem, Mibra delusão até à bataração Sim, Citrixis, Gore, Artて、 Mibrudo de umastickura %ou de um pera très caros Sim, Cóm IFEREM, Districtis, political honored Sim, Com Ele disse, está aprendo para莜 driving!